E para quem está ligado com a gente no BG, vamos nessa gente começar essa segunda-feira falando de esporte e de futebol e pela Série B do Campeonato Catarinense e por Brusque. É porque ontem a bola rolou por lá no estádio Augusto Bauer, o Carlos Renaud venceu o Guarani de Palhoça por 1 a 0 com esse gol do Alex Bruno já nos acréscimos e garantiu o segundo lugar entre os oito times que avançam às quartas de final da segundona. Agora o vovô do futebol de Santa Catarina vai pegar o Inter de Lages na próxima fase decidindo aí a vaga na semifinal no estádio Augusto Bauer. Carlos Renaud subiu de produção na hora certa e tem sim o direito de sonhar com essa classificação a elite do Campeonato Catarinense em 2023. Já pensou mais um representante da nossa região na elite? Seria muito legal. Ainda por Brusque agora a gente sobe a Série B do Campeonato Brasileiro porque o Brusque recebeu o Cruzeiro na manhã de sábado, jogou bem e só não faturou os três pontos por um detalhe no finalzinho de jogo. A gente vai entender na reportagem, se liga. Uma manhã de sábado pra lá de agitada no estádio Augusto Bauer com direito a casa cheia para o duelo do Brusque contra o líder Cruzeiro. E claro, teve homenagem a Edu, o vice-artilheiro do Brusque em todos os tempos que hoje defende a Raposa de Belo Horizonte. Viveu grandes momentos por aqui. A torcida, é claro, reconheceu e o artilheiro ficou pra lá de emocionar. Rolou a bola e os donos da casa encurralaram o líder. Aos 40 da etapa inicial, o Álvaro recebeu livre, encheu o pé, mas bem posicionado, o goleiro Rafael Cabral fez a defesa. O Cruzeiro reagiu quatro minutos depois. Bruno Rodrigues recebeu de Edu e chutou. Depois do desvio na defesa, Jordan salvou. O segundo tempo voltou alucinante. Aos dois, a finalização de Bidu tinha endereço certo, mas parou no goleiro do Brusque. A Alex Juan só não abriu o placar para os donos da casa aos oito, porque o chute passou muito perto da travessão. Então, aos 45, o lance-chave do duelo. Gabriel talhar em reclama de pênalti por toque de mão de Oliveira. O árbitro consulta o VAR e assinala a cobrança. Talhar e cobra bem, abre o placar e corre para o abraço para comemorar o que seria o gol da vitória. Mas pode parar tudo, porque foi assinalado dois toques na bola. Os jogadores corregou na cobrança e o gol foi anulado. E aí, não dava tempo de mais nada. Brusque zero, Cruzeiro também zero. Se não é o erro grave do VAR, a gente sai com três pontos aqui hoje. Então, vejo que nosso time está de parabéns. Agradecer ao torcedor, porque o torcedor é o nosso décimo segundo jogador e isso não é clichê. Aqui no Brusque isso é um fato. Sempre que o torcedor está junto, apoiando, vibrando, o nosso time faz partidas espetaculares, porque a gente joga com uma a mais. E hoje, nós jogamos de novo com uma a mais. Então, agradecer muito o nosso torcedor. Apesar da oscilação nos últimos jogos, o Cruzeiro segue líder tranquilo da segundona com 46 pontos, oito a mais que o vice-líder Vasco. Em décimo quarto na tabela, o Brusque volta a campo na quinta-feira, em casa, contra o Sampaio Correia, pela vigésima segunda rodada da Série B. É uma grande atuação do Brusque, que assim como jogou contra o Grêmio, um dos grandes dessa Série B, voltou a repetir a atuação contra o Cruzeiro e só não venceu, claro, por esse detalhe, por essa infelicidade do Gabriel Talhari, ali na cobrança de pênalti, já no finalzinho de jogo. E claro que a situação do gramado do estádio Augusto Bauer está rendendo muita discussão nas redes sociais, entre torcedores do Brusque, do Carlos Renault, apoiadores do clube, uma novela que com certeza ainda vai ter alguns caprichos, alguns contornos nessa história. Mais o 0x0, pensando na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, claro, contra o líder do Campeonato, a equipe que virtualmente já subiu a Série A, ficou de bom tamanho. Mas fica aquela sensação de que dois pontinhos escaparam, isso fica para o torcedor do Brusque. a...